Música O sonho de ingressar na carreira pública, assim como para muitos, também era o principal objetivo para Karine Penaforte. Aos 23 anos, a militar da Força Aérea Brasileira se orgulha de sua história e serve de exemplo para concurseiros de todos os cantos do Brasil. Karine é a prova de que foco e determinação são as chaves para o sucesso. O que você tem em casa? Bom, eu não vim de uma família com muitos recursos financeiros. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe dona de casa, então eu sempre estudei em escola pública, mas a gente sempre teve, eu e minha irmã, a gente sempre teve aquela direção de que o estudo era a melhor opção. Então meus pais sempre incentivaram a gente a estudar, até para que no futuro nós pudéssemos dar para os nossos filhos um futuro diferente, ou melhor, com mais benefícios do que eles puderam dar para a gente. Então, sempre estudei em escola pública, com estudo, com essa visão de estudo, eu consegui passar para um colégio federal, no ensino médio, onde eu fiz o curso técnico de administração, que foi o que me permitiu entrar na Força Aérea. Depois fiz o Enem, consegui bolsa de 100%, uma faculdade particular, onde eu fiz jornalismo, minha formação atual. Então, essa é a minha trajetória. Passei por algumas dificuldades, mas a parte principal foi sempre essa que os meus pais colocaram na minha cabeça e da minha irmã. Vocês têm que estudar, vocês têm que dar um futuro melhor, até para vocês mesmos. Então, essa é mais ou menos a minha história. Carreira militar é um sonho desde pequena. Embora eu não tenha ninguém, nenhum parente próximo militar, era aquela questão de passar em uma vila militar e falar assim, um dia eu vou ser assim, era olhar, principalmente as mulheres, porque é o que a mulher acaba se espelhando muito na outra, de ver uma mulher de farda na rua e falar assim, ainda mais com a azul da aeronáutica e falar assim, um dia eu vou estar vestindo essa farda, é um sonho, é o que eu quero. E é engraçado, porque eu falo isso desde pequena, desde criança, eu sempre falei isso para os meus pais, eu vou ser militar, esse era o meu sonho. Devido a eu sempre falar que eu ia ser militar para os meus amigos, para todo mundo, um amigo meu me ligou, que já é sargento também, me ligou dizendo do concurso, falando, poxa, você tem um nível técnico, dá para você participar. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar, fui procurar editar, saber por que o concurso militar tem a faixa etária, saber se eu estava na faixa etária para poder fazer. E aí comecei na minha trajetória para poder estudar. Música É, foi difícil, assim, porque eu fazia faculdade, já trabalhava na área, trabalhava como jornalista, numa empresa privada, e ao mesmo tempo, né, da faculdade, fazia um cursinho preparatório para poder passar para o concurso, então, assim, eu quase não tinha muito tempo. Aproveitava meus finais de semana, era... e foi aquela correria, assim, total, de... não tenho tempo para estudar, o cursinho está fechado no final de semana. Então, eu tenho que ir para algum lugar para estudar. Eu tinha um amigo que a gente vivia junto para tudo, para poder estudar. A gente já estudou em praça de alimentação, a gente já estudou em aeroporto, onde tinha um lugar aberto que a gente pudesse... que eu sempre gostei muito de estudar conversando, assim, tirando dúvidas e as pessoas estudando dúvidas comigo. Nossa, eu já estudei muitas horas por dia. Sábado e domingo era o dia inteiro, assim, a gente acordava cedo, cedo mesmo, e ia dormir de... lá... dormir não, né, ia parar de estudar lá para as 10 horas da noite, 11 horas, estudando direto. Tanto eu quanto ele queríamos passar muito, então, era aquilo, assim, quando dava aquela desanimada, não, vamos estudar, vamos lutar junto, e... e aí a gente passou. O primeiro concurso foi esse, mas eu não passei de primeira, né, os meus amigos no cursinho até zoavam muito, porque eu fiz cinco provas, né, do mesmo concurso, então, assim, ao ponto de familiares falarem, não é isso, não é isso, nem que Deus quer para você, desiste, procura outra coisa, mas caramba, como não, tipo, era o meu sonho, entendeu? Então, assim, se você tem um sonho, não existe ninguém no mundo que possa dizer para você que aquilo não é para você. Então, eu lutei, estudei, e depois de cinco provas, eu passei. E, desculpa, foi até uma coisa interessante, porque esse concurso tinha 180 vagas, né, era um concurso de 180 vagas. No ano que eu passei, foram 80, diminuíram 100 vagas no concurso. Então, aí mesmo que todo mundo falou, Carine, agora não dá mais, né, então, agora diminuíram 100 vagas, né, vai, estuda para outro concurso, faz outra coisa, continua na carreira de jornalismo, e foi nesse que eu passei. Nossa, mudou tudo, porque como é uma carreira militar, né, há essa probabilidade de você servir em qualquer lugar do país, né, eu sou carioca, sempre morei no Rio de Janeiro, mas, depois que eu passei no concurso, fui morar em Brasília, hoje eu estou servindo numa unidade em Brasília. Então, assim, mudou tudo, saí da casa dos meus pais, moro sozinha, né, tem toda aquela independência, tem um dinheiro que é só meu. Então, assim, minha vida deu uma volta de 180 graus, hoje o Rio de Janeiro, para mim, é lugar para tirar férias. Bom, acho que não só na carreira militar, mas como todo o concurso, a estabilidade financeira, o salário, mas, no meu caso específico, foi a vocação, porque, como eu falei, desde criança era aquilo, eu quero ser militar, eu nasci para isso, e, então, acho que, para a carreira militar, sim, você tem que ter vocação, você tem que gostar daquilo, você tem que sonhar com isso, tem que vibrar, e é o que eu faço. Acho que o principal é você ter um foco, né, porque, como eu falei, as pessoas falavam para mim, não, estuda para outro concurso. Não, assim, eu tinha um foco, eu quero ser sargento da aeronáutica, então, eu vou estudar para ele. Minha respiração era ser sargento especialista da aeronáutica, tudo o que eu fazia na minha vida era isso, quem falava comigo, perguntava, eu quero ser sargento da aeronáutica, então, eu estudava para isso. Então, o primeiro passo é você ter um foco, você definir o que você quer. Você quer trabalhar no BNDES, você quer trabalhar na ANP, você quer ser militar, então, você tem que estudar para isso, você tem que colocar o seu foco nisso. E não desista, não desista, porque, quantas vezes as pessoas falavam para mim que tem que ser impossível, que não era isso, que não dava certo, e hoje eu estou aqui, estou dando entrevista de farda, muito feliz com a minha carreira, porque eu escolhi isso, eu sonhei com isso, e eu lutei por isso. Então, não desista, lute, estude, tem que abrir mão das horas de lazer, sim, tem que abrir mão dos seus momentos, às vezes, com a família, mas recompensa, recompensa com certeza. E aí E aí E aí E aí